Ae, isso é Hitmaker, fio? Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei Essa princesa, quebra defesa, ela é covardia demais Bateu pra queza, tomei rasteira, olha só o que ela me faz Credo, que delícia, mexendo o bumbum hipnotiza Credo, que delícia, quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei Essa princesa, quebra defesa, ela é covardia demais Bateu pra queza, tomei rasteira, olha só o que ela me faz Credo, que delícia, mexendo o bumbum hipnotiza Credo, que delícia, quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia É a pessoa do moleque do CIS, baby Isso é Hitmaker, fio Que delícia É a pessoa do moleque do CIS Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce 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 Obrigado.